O que temos pra hoje é saudade Mas qual de nós vai procurar Um pretexto, um motivo pra voltar Foi ontem, mas eu já sinto vontade Das bocas juntas e o calor Do nosso lugarzinho de amor Já é tarde, tá frio É noite, eu sozinho Minhas mãos tão com o bichão do pré-ligado Vira 15 e 04 pra falar Se a gente fica junto há um tempo Mesmo assim eu te espero, eu te espero Você que sabe, amor Nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto, tão perto Coração Cabelos apaixonados! Já é tarde, tá frio É noite, eu sozinho Minhas mãos tão com o bichão do pré-ligado Minhas mãos tão com o bichão do pré-ligado Se a gente fica junto há um tempo Mesmo assim eu te espero, eu te espero Sei que sabe, amor Nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto, tão perto Coração Nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto, tão perto E o que temos pra hoje É o Vila Mix em Brasília